O que você fez? Ó, encaixa ali no meio. No meio, animal! Isso aí, Ricardo. Porra, tu falou no meio. Tu falou no meio, mano. Ó, aqui o bagulho é o seguinte. Tem que tomar cuidado com esses bichinhos aí, velho. Oxi. Oxi. Ah, tá. Tem um semáforo ali, velho. Puta, tem que passar isso aqui antes do bagulho ficar... Ah! Parou, parou, parou. O bagulho é que nem o Mario, cuzão. Ó, vou ficar aqui. Eu vou ficar olhando. Vai lá, vai lá. Vai lá. Isso, agora fica olhando. Fica olhando pro fantasma, pô. Senão eu não consigo passar. Isso, olhou? Ah! Vai, vai. Tô de olho, tô de olho. Ah, caralho. Porra, tu morreu pra gosma, mano. Caralho! Peraí. Vamos. Sai da minha cabeça! Ah, gosma! Sai da minha cabeça! Corre, corre. Puta, fodeu. Fica olhando pra ele. Fica olhando pra ele. Opa! Mano, tu não tava olhando. Porra, velho. Foi mal. Eu tava usando o Elf. Vai, pode ir pra lá até o final. Tô olhando. Não fica aí! Ah, viado, eu não sabia. Mano, o bagulho é Mario, velho. Se tem cano, vai ter a planta lá, mano. Isso, agora você vai lá, pega a chave. Fica olhando pra ser arrumado. Beleza, abre a porta. Não! Não! O Marcílio! Vem... Vem... Isso! Não pode deixar a estamina... Pula aqui, pula aqui. Pula, pula, pula. Não, isso era a minha cabeça, pô. Puta, morri. Parabéns, viu, seu foco? Morri de graça. Morri de graça, velho. Bora, bora. Ai, caralho. Puta, eu deixei o bagulho... Acabado. Então, a gente esqueceu. Pera. Eita, porra! Para! Ah, o bagulho tem que esperar, cuzão. Pensei que... Porra, ele se cansa no ar! Eita, porra! Porra! Mano, você morreu, velho. Eu tô na frente, mano. Puta que... Vai, otário! Muito rápido, muito rápido. Eu reconheço. Eu reconheço. Eu reconheço. Ó, mano, tu tem que prever o movimento do bagulho, mano. O que que tu aprendeu lendo as HQs do Batman, mano? Eu vou... Caralho! Eu vou prever daqui a pouco. Ó aí, ó. Otário! Previ aí, ó! Peraí, peraí, peraí. É que eu... Mano, é que eu não tava... Eu não tava preparado, porra. Sérião, hein? Sérião, hein? Sérião, sério. Modo sério, vai. Mano, é sempre você! É sempre você! Ah, é? Não, 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 não. Fica lá, fica lá. Fica lá. Vai tomar no cu. Vai tomar no seu cu. Tá bom. Vai, vai. Pulou? Pô, eu tava... Eu tava bonitinho. Eu tava bonitinho. Dá, velho. Dá sim, mano. Aê, conseguimos! Aê! Pô! Filha da puta! Bora, bora, bora. Peraí. Sai, 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 sai! Já saí, caralho. Tá, peraí. Fica um em cada lado, um em cada lado. Peraí. Isso, ele tá indo. Dá um totózinho aí, de novo. Isso, boa. Vai, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah! Pulou, Renan! Ah! Puta, foi rápido demais. Mano, foi rápido. Foi rápido, Renan. Sai daí, Renan! Não foi, não foi. Pronto, agora é só ficar, é só ficar, é só ficar. É só ficar, fica lá em cima. Fica lá em cima! Porra, mano, até burra, hein, caralho. Como? Na hora que ele estiver indo, você... Na hora que ele estiver quase na ponta, você sai. Sai! Aê, foi. Puta, fudeu, a gente quase não tem mais bola. Sai da frente, arrombado. Vai cabecear as bolas. Deixa que eu fico de olho nessa. Sai da frente! Porra! Caralho, mano. Ah! Deixei minha bola cair, mano. Agora fica quieto. Sai! Sai! Fica lá atrás! Fica lá atrás! Fica lá atrás! Volta, volta, volta! Tô voltando! A bola vai cair! Vai cair! Ah! Já era, mano. Já era. Pera, pera. Ah! Uh! Volta, volta, volta! Volta, volta! Ai, pega a bolinha, Andressa! Ai! 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 Volta, 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 volta! Ai! Sai de cima! Sai de cima! Não! Pula! Porra! Porra, Marcilho! Caralho, mano! Olha lá, ele ativou outra! É um animal! Eu tô levando pra lá, pô! Relaxa, relaxa, relaxa! Cuida de uma que eu cuido da outra! Vem pra cá! Ai! Ah! Ah, agora dá! Agora dá! Boa! Nossa! Nossa Senhora! Não, mas tu não pode ficar do meu lado, né, meu chapa? Vai! Mas tu pulou na minha cabeça! Como é que tu quer que eu vá, velho? Sai! Sai, Marcilho! Respeita o homem, caralho! Porra! Caralho! Sai, Marcilho! Vai, pula teu cu! Vai, vai! Sai daí! Deixa eu abrir a porra da porta! Sai! Vai pra lá! Parabéns, Renan! Caralho, é só virar o bagulho! Viado! Porra, mano! Não, viado! Caralho! Porra, mané! O que que você fez? Ó! Encaixa ali no meio! No meio! Animal! Porra, tu falou no meio! Tu falou no meio, mano! Renanciei essa bosta! O que que você fez? Mano, calma que o bagulho vai dar bom! Aí, ó! O bagulho tá virando tipo um... Não! Isso, isso! Aí, ó! Ah, ele tem que ficar reto! Entendi agora, mano! Ah, tu jura! É, eu não sabia, porra! Entendeu agora! Ah, e o que... Qual o problema, mano? Eu não sei! O que que tem a ver uma coisa com a outra, caralho? Ali! Onde? Calma, calma! Ó, vai aí, vai aí! Ó, agora foi você que errou, mano! Seu cu! O seu furico! Olha lá! Ai, caralho! O que que... Calma, calma, calma! Era pra gente ter ganhado, ô, Jesus! Pra, tchau lá, Renan! Caralho! Calma aí! O bagulho tá muito rápido, cuzão! Pera aí, pera aí, pera aí! Puta, já era! Perdi, perdi! Perdi, perdi, mano! Não, porra! Bota deitado! Bota deitado, mano! Eu vou botar em tu deitado! Olha isso! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez, mano! Caralho, velho! Ai, caralho, mano! Pera, pera, pera! Não, em pé! Por que em pé, porra? Tem que... Ó, pronto! Aí, ó! Aí, ó! A gente tá vencendo! Caralho! Bota deitado! Tem! Aê! Jumentossauro! Aí, caralho! Passou, porra! Eu ia fazer merda! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Foi culpa tua! Foi eu, Renan! Foi culpa tua! Foi culpa tua! Que eu pensei que tu ia pegar! Foi culpa tua! Olha lá, olha lá! Que jogada bonita eu fiz ali, ó! Tu viu? Quase caiu as tuas brincadeirinhas aí, mano! O cara não jogou um tétis na vida, quer brigar comigo! Porra, de novo essa fita aí, velho! Não, eu não acredito não, mano! Não, tá! Vai! Agora o bagulho vai... Vamos, Dutei! Vamos, Dutei! Agora vai ser... Vai pra lá! Isso! Aê, caralho! Que delícia quando o bagulho encaixa! Aí, ó! Agora o bagulho tá safe, mano! Aí, ó! Foi rapidão! Olha lá! Ó que filha da puta! Mano, eu sou um cara que gosta de viver perigosamente, mano! Você tem que entender isso aí! Aí depois me xinga quando faz merda! Você tem que entender isso aí, meu parceiro! Vai pro teu... Ó! Você fez eu perder a minha bolinha, mano! Foi culpa tua! Você quer esse jogo pra você? Ah! Aguentou, aguentou! Vai, vai pro próximo! Pisa aí! Boa! Boa! Eu acho que você me fodeu, mano! Dá, não! Dá pra você vir! Aí, ó! Aí, ó! Gente, caô! Peraí, peraí! E esse menos e mais aí? Puta, eu... Caralho! Fiquei pequenininho, mano! Não! Sai daí! Rapaz, o que que eu fiz? Peraí! Aí, aqui tá ligado, né? Você vai ser meu Yoshi! Vai! Ai, caralho! Vamos ser meu Yoshi aqui arrumado! Vai ali! A gente tem que acertar os símbolos! Tem que acertar, porra! Agora a moralzinha! Isso! Pulou! Pula pra lá! Ah, não! Aqui é empurrar! Aqui é empurrar! Empurra! Pegamos! Agora volta! E tem que... Aqui, ó! Tem que cair ali na porta! Você já caiu! Já tô aqui! Agora vai indo pro lado! Aê, boa! Caralho, mano! O mapa foi de filha da puta! Esse foi de filha da puta, hein? Calmou, calmou, calmou! Aqui, ó! Vem cá, vem cá! Onde eu tô? Isso! Passa aí pra cima! Não, não! Volta aqui, volta aqui! Volta aqui! Não pode pular ainda! Calma! Sai da frente! Calma! Calma, calma! Vem cá, volta! Vai, vai você primeiro! E atira! Piu! Piu! Ô, tu me matou, mano! Ah, não! Peraí, peraí, peraí! Me joga pra lá, me joga pra lá! Me joga pra lá! Boa! Entendeu? Peraí, peraí! Peraí! Isso, peraí! Agora me pega! Me mama! Isso! Vai tomar no cu de Ani! Peraí! Puta! Já, já comecei me fodendo, já! Aqui, ó! Me mama! Isso! Me mama! Entendi, foi nada! Não! Puta, a gente se matou, velho! Ah, já sei, já sei, já sei! Isso! Me mama aí! Isso! Agora me mama! Isso, vai pra trás! Não, mano! Não, não, não! Aí você, porra, você garoteou! Aí como é que você... Porra, é dois passando? Você tinha que ter me mamado e pulado sozinho! Peraí! Tem que ser um pouquinho mais antes, né? Tem que ser um pouquinho antes! Ó, quase, hein? Aí eu acho que tem que jogar na hora que estiver indo, né? Ou na hora que estiver voltando é melhor? Voltando, eu acho, hein? Aí! Foi! Boa, caralho! Não, fica aqui! Ah, tá! Tem que pegar a chave! Vai lá, vai lá! Que arrombada! Pega a chave, pisa no botão, eu vou mamar, aí você vem! Puta, agora você deu! Vai, 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 vai! Bora, meu parceiro! Bora, 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 bora! Ah, sobe em cima da faixa! Mas você não consegue subir. Ah, eu acho que eu já sei. É, é, eu entendi Aê Vai Subiu, passou Mas eu acho que a gente precisa dessa caixinha aqui, cara Ah, tu tem que vir aqui, é, tá certo Pula aqui, pode descer Ai, caralho Vem logo, vem lá O bagulho aqui tem que ficar predinho, cuzão, tem que ficar predinho Predinho, ai Peraí, peraí, peraí Ah, que filho da Predinho, predinho Sai Vamos, vamos conseguir Se joga, se joga Se joga Ô, filho da É, o bagulho ia ficar aqui, ó, no, 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 no biridinho aqui, ó Pronto, peguei, peguei Aê Ué, agora volta? É, volta Se jogou Tem que voltar agora? Ô, bagulho é aviãozinho agora, hein Nossa, mano, rapidão, velho Vamos, vai Você vai na frente E eu vou atrás empurrando O cão, diabo Rapaz Tá foda Tá foda, mano Ai Bora Peraí Porra, é sempre você, animal Caraca, mano É Eu não tenho combinação Isso aqui é o quê? Puta, fui eu agora, hein Vai pra trás Vai pra trás O bagulho é o Maverick aqui, ó Turururu Tchu, 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 tchu Porra, mano E aí, asas indomáveis Não vai não, mano Não, vai, vai, vai Corre Se mexe Aí, eu morri por tua culpa Os dois, tá ligado? Vamos pra morte Aqui, ó A gente tem que ficar aqui em cima Predinho Faz predinho Fica embaixo, fica embaixo Aí, ó Bora A gente tá fechando, hein, mano Caralho, eu pulei antes Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Ah, pai Pegou, pegou Cuidado com as amoebas, mano Cuidado com as amoebas Amoeba Ó, aqui, ó É na maciota Não piso no botão, animal Aê A gente sabe o que ia acontecer A gente ia morrer A gente ia morrer Ia nada Tu não sabe Tchau